Segue lá e me siga no forró, meu irmão Segura que eu quero ver Tira o pé, tira o pé, tira o pé É assim, é assim, ó Há quanto tempo eu não te vejo O meu desejo era te ver novamente Que saudade dos seus beijos Daquele amor que só existiu entre a gente Mas ela me abandonou Só por prazer, por um momento e mais nada Ela nunca me enganou Me ligou chorando Desligou e não disse nada Foi ela Foi ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi ela Foi no privado Pode ser que estou errado Mas sei que era ela Foi Toma E essa é mais um sucesso Do meu amigo Gló, favorito Camujuto, meu rei Em nome de Xandar Produções Em nome de ALTM Entretenimentos Me leve seu ano forró Há quanto tempo eu não te vejo O meu desejo era te ver novamente E saudade dos seus beijos Daquele amor que só existiu entre a gente Mas ela me abandonou Só por prazer, por um momento e mais nada Ela nunca me enganou Me ligou chorando Desligou e não disse nada Foi ela Foi ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Foi 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 ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Foi ela Foi ela Foi ela Foi no privado Pode ser que estou errado Mas sei que era ela Chama É Júlio Mota, gravando tudo Alô, Lucas, Zapica, São Sebastião, tava junto, meu rei Salão LR, Vendinha Goiás, aquele abraço